Olá queridos e amados inscritos e inscritas do meu canal, meu nome é Neves do canal Neves Oficial Vejam só essa paisagem maravilhosa, gente, que eu tô aqui, olha Se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixa aí seu joinha, seu comentário E eu vou estar aqui cantando um pequeno louvor pra meditação dos amigos, né? Que Deus abençoe grandemente, desde já, né? E pra honra e glória de Jesus, vamos louvar ao Senhor com um hino maravilhoso Que diz, não importa o que você fez, né? Um hino maravilhoso Diz assim, gente Não importa quem você é, não importa o que você fez Pois Deus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu, tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Deus apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele conhece o teu caminho Ele conhece o teu caminho Nunca vi amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste de você Não importa quem você é Não importa quem você é Não importa quem você é Não importa o que você fez Pois Deus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Quantas vezes você caiu, tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa quem você é Não importa pra onde você foi Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Deus apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste de você Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste de você É isso aí, gente Se não for inscrito no canal Se inscreva Olha que paisagem magnífica, gente Se não for inscrito no canal Se inscreva Deixem aí seu joinha Seu comentário Se você gostou do vídeo Então comente e compartilhe aí Deus abençoe E grandemente Fica na Pai de Jesus E até o próximo vídeo